MC GG na voz diretamente do Elipa, salve MC MK, MC de menor, tamo junto parceiro e o bagulho vai mais ou menos assim ó É, tá faltando opção, mas se for pra ser ladrão é pra fazer o roubo do ano Pra tá de bugatti verão, numa goma de patrão, fica rico, vou morrer tentando Mas levando de médico eu tô me arriscando, debaixo da chuva eu tô me molhando Se é chuva de pedra ou só uma garoa E de novo eu peguei minha coroa chorando, e dessa vez ela tava orando Meu Deus, tira meu filho dessa vida louca Um aperto no peito, só quem viveu entende Desligo o coração e fico no toque da mente Ficar rico é a meta, matar pra não morrer Uma oração daquelas que é pra Deus nos proteger Malandragem é viver e nasce na sentença Estudar pra caralho não dá gosto pro sistema Sair desenrolado em meias evidências É sorte grande, sorte acaba nessa mesma cena Seu cano enferruja e sua farda desbota A minha fé é pura e nunca... Já sofri pra caralho e é disso que cês gosta Hoje minha lágrima é só pra Deus e minha senhora A minha mãe que eu amo, a dona do meu coração Amor é só de mãe, essas piranhas é só ilusão Já me ilude pra porra, não me iludo mais não Nós é São Paulo, capital, quem manda é o cifrão Porque se eu tô na luta, eu ergo minha cabeça Pus é polvinho e bico sujo, não sente fraqueza Sonho em ser MC, espero que aconteça Mas até lá nós tá quadrando de ponto 40